Olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e como vocês já viram no título hoje vamos descobrir quantos países cabem dentro do Brasil que o Brasil é muito muito grande todo mundo já deve saber ou pelo menos creio que todo mundo deva saber mas enfim se vocês gostarem do vídeo não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal o vídeo original também estará aqui na descrição no canal Esclave passem por lá depois E aí pessoal tudo bem? Aqui é o Olavo Soares, bem vindos a mais um vídeo do Esclave o canal das curiosidades geográficas brasileiras o Brasil é um país grande, bem grande, são mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de extensão vocês viram o Brasil? Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de extensão enquanto que aqui nem chega a 800, é pouco mais de 700 quilômetros quadrados é o quinto maior país do mundo em área não tem como deixar de reparar no Brasil quando a gente olha para o mapa mundi ou globo terrestre o Brasil é o maior país do hemisfério sul se bem que tem uma parte do Brasil que fica no hemisfério norte mas isso vai ser tema para outro vídeo na América o Brasil só perde em extensão para o Canadá e para os Estados Unidos e no caso dos Estados Unidos tem até um asterisco digamos assim porque o Brasil é maior que a parte principal dos Estados Unidos aquele território onde ficam os 48 estados o Brasil só perde para os Estados Unidos quando se contempla todo o território dos Estados Unidos e aí entra em ação o gigante Alasca que é o maior estado americano, maior até do que o nosso Amazonas aqui na América do Sul o Brasil é o maior país e com larga vantagem o segundo maior país da América do Sul é a Argentina mas o território da Argentina é mais de 3 vezes menor que o território brasileiro o Brasil é maior do que 10 países sul-americanos somados Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname ah, e ainda tem mais de 10 países, mano dá para colocar a Guiana Francesa que não é um país nessa conta ou seja, o Brasil é maior que a América do Sul toda somada com exceção da Argentina tem um mapa bem legal feito pela revista Galileu que faz uma comparação entre os Estados brasileiros e países de áreas semelhantes então imagine Moçambique tem 13, não, 700, 700 até caberiam quantos Moçambiques no Brasil façam os cálculos aí tem um mapa aí na tela para vocês darem uma olhada vejam aí que alguns dos países mais famosos do mundo estão nessa lista a França que é do tamanho da Bahia a Espanha que é do tamanho de Minas Gerais e o Reino Unido que é do tamanho de São Paulo e uma curiosidade é o fato de Roraima ser do tamanho da Guiana e Guiana faz logo fronteira com Roraima um outro mapa legal que circula pela internet e esse eu não sei a autoria para dar o crédito adequadamente mostra como praticamente toda a Europa cabe dentro do Brasil praticamente porque esse mapa exclui a parte europeia da Rússia mas dá para ver como cabem com folga dentro do Brasil por exemplo, a Suécia, a Alemanha e ainda resta muito espaço a Itália a Suécia, a França, a Espanha a Alemanha, a Noruega a Polônia, etc outra coisa interessante desse mapa é que ele é muito antigo ele deve ser de alguma enciclopédia ou coisa parecida dos anos 70 eu digo isso porque o texto que apresenta ao mapa ele tem, por exemplo, a palavra este com acento circunflexo no primeiro e como se escrevia antigamente e dentro do mapa tem ainda a Iugoslávia e a Tchecoslováquia dois países que deixaram de existir lá nos anos 90 e o texto ainda fala das repúblicas da União Soviética que também acabou nos anos 90 é muito atestado de velhice eu dizer que eu lembro direitinho de Iugoslávia, Tchecoslováquia e União Soviética, né? e não vai ser o único, vão ter também pessoas aqui no canal que se lembram disso bem, nós vimos aí um mapa com os estados brasileiros comparados a países e com os países da Europa dentro do Brasil então a partir disso veio a ideia quantos países cabem dentro do Brasil? qual o maior número de países cuja área somada é inferior à área do Brasil? pra responder quantos países que a gente conseguiria colocar dentro do Brasil nós temos que ir pros números a área do Brasil, pra ser bem exato, é de 8 milhões, 510, 820 e 623 km², segundo o IBGE como eu já disse, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão à frente do Brasil temos apenas Rússia, China, Canadá e Estados Unidos e atrás são 189 países pra gente fazer então a conta de quantos países cabem dentro do Brasil a gente começa com o menor de todos, que é o Vaticano cuja área é de apenas 0,44 km² depois a gente passa pra Mônaco, que tem 2, pra Nauru com 21, Tuvalu de 26, San Marino de 61 bem, pra chegar nos 8 milhões e meio do Brasil vai demorar bastante vai demorar muito mesmo países com 2 km² Vaticano nem chega a 1 enquanto eu faço aqui as contas, o que vocês fazem? se inscrevem no canal, deixem o joinha aqui no vídeo e ativem as notificações pra gente fazer o esclave crescer, beleza? 9, 7, vai 3, fica 2, sobe bem ok, contas concluídas e o mais incrível é que existem países que ainda não tem soberania pra participar de acordos internacionais mas o Vaticano tem eu verifiquei que 121 países isso mesmo 121 países cabem dentro do Brasil eu não vou agora citar o nome de todos eles porque ia ficar meio chato ficar lá nome de país por país daqui a pouquinho eu vou colocar o nome deles na tela por enquanto eu vou citar exemplos pra vocês um de cada continente na América do Sul nós teríamos o Suriname nas Américas do Norte Central é o Salvador na Europa a Romênia na Ásia o Quirguistão na Oceania a Nova Zelândia e na África Burkina Faso que com seus... na África 274 mil km² é o maior desses países que caberia dentro do Brasil a soma... na África nenhum dos países da África é maior que o Brasil e também já sabemos que é somente China, Estados Unidos Rússia e... e o que? China, Estados Unidos Rússia tá na 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 bugou a cabeça aqui passou o Brasil esses países dá 8 milhões 235 mil no Brasil é o quinto 995,39 km² mesmo assim cabe ainda resta com algum espaço aqui cerca de uns 200 alguma coisa os quadrados a diferença disso a diferença disso pro Brasil fica na casa de 274 mil km² o país que fica logo acima de Burkina Faso em extensão é o Equador que tem uma área de 283 mil km² e aí estoura a conta vocês veem agora aí na tela o mapa do Brasil com as bandeiras de todos esses países mais de 100 países mano aqui a lista somada esses 121 países ainda é menor que a área do Brasil vamos só ler alguns tem aqui Albânia Andorra Armênia Áustria vamos ver os principais Catar Coreia do Norte do Sul Costa Rica Croácia Cuba Dinamarca Salvador El Salvador no caso né Gana na África ia colocar Moçambique mas ocuparia muito espaço também pra caber o máximo número de países ele começou a colocar os menores como vimos aí Vaticano Sierra Leó Sérvia Suíça Togo Tonga Tunísia Vaticano Vaticano sei como estava de 70 Senegal São Tomé e Príncipe São Cristóvão e Neves Santa Lúcia são muitos mas muitos muitos e eu aqui procurando Moçambique e só a título de curiosidade se a gente se a gente fizesse essa mesma conta pro nosso maior estado o Amazonas nós verificaríamos que caberiam ali 77 países isso mesmo 77 países dentro só 70 aliás cabem 70 países só no estado do Amazonas de um único estado do Amazonas e entre esses países que caberiam no Amazonas estão Dinamarca Suíça Israel e Haiti e esse foi então mais um vídeo do Esclave obrigado mais uma vez por acompanhar não se esqueçam de se inscrever no canal vídeo terminado aqui mais uma vez vimos a imensidão do tamanho do Brasil como o nosso amigo aqui do canal Esclave mostrou caberiam no Brasil mais de 120 países no caso 121 países espalhados pelo mundo todo e é muito grande mesmo o Brasil muito grande cabe para deixar fazer também lista dos países que podem caber no Brasil Malauia já tem aí poderia colocar também Moçambique Portugal e ainda assim restaria bastante espaço poderiam colocar até todos da lusofonia Brasil é mesmo enorme então pessoal o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês gostem e se vocês gostarem não se esqueçam de deixar o seu like se inscrever no canal e comentar também aqui embaixo o que vocês acharam do Brasil do Brasil não do vídeo e se vocês faziam ideia de mais ou menos quantos países cabiam no Brasil eu sabia que caberiam muitos países mas nos meus cálculos não chegariam uns 70 a 80 pra mim não chegaria mas vimos aqui que chega passa até muito mais quase quase o dobro até de 70 então o vídeo fica por aqui deixem like se inscrevam meu instagram está aqui embaixo até a próxima e fui tchau tchau tchau